Irmã Cleusa Carolina Rode Coelho Irmã Cleusa Carolina, natural do Estado do Espírito Santo e religiosa da Congregação das Missionárias Agostinianas Recoletas Nasceu em 12 de novembro de 1933 Mulher destemida, por amor a Cristo, colocou-se ao lado dos povos indígenas principalmente os apurinãs em Lábrea, Amazonas Contra a exploração latifundiária, foi brutalmente assassinada às margens do rio Paceá no dia 28 de abril de 1985, aos 52 anos de idade Seu martírio confunde-se com o martírio histórico dos povos indígenas os primeiros habitantes de nossa pátria como essa semente de vida plantada em solo amazônico Lembramos os 50 anos do Conselho Missionário Indigenista Com este testemunho missionário, rezemos por nossos irmãos e irmãs indígenas Rezemos pelos mártires de ontem e de hoje que testemunham o amor de Deus com suor e sangue para que nossa gente tenha vida em plenitude Ó Senhor, repartir o pão é nossa missão pois não é possível ser cristão se ao nosso lado há quem perece esperando um pedaço de pão Ensinai-nos, ó Senhor, a partilhar o pão e a vida pois só assim seremos irmãos Senhor, se nos alimentamos do pão consagrado como podemos não partilhar a vida e os dons? Dai-nos um coração solidário como o vosso Senhor, enviai-nos vosso Espírito que nos abra os olhos e o coração para gastarmos nossos dias a favor da redenção Amém 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 Amém